Essa escassez pode-se criar, de certa forma. Ou seja, nunca houve tanto investimento em produção de séries e de filmes como há agora, graças à Netflix e à Amazon. Cada uma delas está a investir, a cada ano que passa mais de 1.000 ou 2.000 milhões de dólares, em cima do que já investiu no ano passado. Aquilo anda, neste momento, nos 7 ou 8 mil milhões por ano. Cada um ali a competir uma com a outra. É um dinheirão para fazer filmes. Qual é um dos jogos possíveis do Netflix? É que o Netflix pode se dar ao luxo de ter muitos nichos. É engraçado. E de vez em quando há um nicho daqueles que explode. E que os faz ganhar imensos clientes. Toda a gente que eu conheço está a ver a Casa de Papel. É uma série espanhola. Que eu nunca teria ouvido falar se fosse o Netflix. É fabulosa. É muito bem feita. E há imensas coisas destas do Netflix. Muitas delas pagas pelo Netflix. Nem todas. Mas todas estão, pelo menos, a receber do Netflix. E, se calhar, a Casa de Papel não é nada. Mas na Coreia, onde o Netflix também está. E eu tenho lá imensas coisas coreanas. E no outro dia dei comigo a ver uma série... Não é cómico, mas é uma coisa séria. São histórias sérias divertidas e não sei o que. Japonesa. E fiquei agarrado àquilo. Veja. Se calhar é esta a escassez que nós precisamos. É conseguir um modelo de negócio. A globalização não é forçosamente estarmos todos a ver o mesmo ao mesmo tempo. E, no fundo, são todos estes nichos. E eu... A ver meio duzentos de Portugal que gostam de séries japonesas. E têm-nas aqui. Só que... E porquê que as têm aqui? Porque no Japão há não sei quantos milhões que estão a ver a mesma série. Tudo isto cria, eventualmente, um modelo de negócio que faz com que aquela série seja sustentável. O problema, depois, também está no distribuidor. Agora, não é? É que agora... Desculpa, não tens um, mas tendes para um. Ainda tens ali a Amazônia e a Netflix. Tendes para um. Aí, comigo, o problema já é outro. Eu acho que é complicado... Ter demasiado poder numa mão, não é? Mas, ao mesmo tempo, a internet também permite que existam muitos outros nichos. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei como é que esses nichos sobrevêm. Douto um exemplo muito claro. Eu gosto muito de música clássica e jazz. Sou muito careto em termos de música. Não sou só, talvez, de coisas verdadeiras, mas sou muito. E, no outro dia, apareceu aí... Entre o ano passado e este ano apareceram duas tentativas de fazer esquemas de streaming parecidos, no fundo, parecidos com o Spotify, só dedicados à música clássica. Os dois tinham modelos bem diferentes. Eu experimentei os dois. Um morreu. Eu larguei ao fim da experiência grátis a que tinha direito. Primeiro, não me acrescentava rigorosamente nada ao Spotify. Eu tinha que pagar duas assinaturas pelo mesmo preço, se quisesse mantê-lo. Por que é que eu vou estar a pagar uma assinatura daquele? Se toda a música que está naquele está no Spotify, não me adianta rigorosamente nada. Menos música do que no Spotify, de verdade. E eu gostava imenso de apoiar a cada gajo. Quer dizer, mas não vou gastar... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, é isso. Não sou mecenas. Dê-me vontade. Eu gostava de ter argumentos para pagar isso. E depois, o que é que aconteceu ainda por cima? É que aquilo não funciona com o Alexa da Amazon. E eu tenho em casa. Eu ouço música com o Alexa da Amazon. E agora? Até no que não é dele, eles começam a controlar.